Já de volta do nosso comercial, então agora eu vou falar um pouquinho da campanha Setembro Verde, que já estamos aí nos finalmente, já vieram outras pessoas, veio o Dr. Caio já no programa, o Argemiro, que você deve conhecer, já vieram no programa falar do Setembro Verde, né? E cada um com sua forma e seu meio e seu jeito de falar. E hoje nós estamos recebendo a Dra. Mariana Gasperin, ela é médico, gastroenterologista, ela é especialista em transplante de fígado, integrante da equipe estadual de transplantes da Regional de Maringá. Ela é professora do curso de medicina da Unipar, atua na clínica médico. Setembro é o mês de conscientização da doação de órgãos. O Paraná é referência no número de notificações e transplantes realizados. No ano passado, foram 1.257 notificações e 412 transplantes no estado do Paraná. Apesar do destaque no cenário nacional, esses índices são muito baixos. De acordo com o sistema estadual de transplante, há hoje 2.891 mil pessoas na lista de espera. É muito, né gente? Em contrapartida, muitas doações não se concretizam pela falta de informação sobre o tema. Neste mês que o assunto ganha destaque, é importante conscientizar a população sobre a importância de manifestar o desejo em ser um doador, ainda em vida, os seus familiares. É um assunto bastante interessante e que é bom a gente sempre estar falando, né? É a conscientização. Muitas pessoas falam assim, Ah, eu não quero que mexa no corpo porque vai ficar deformado, coisa parecida, vai estar lá na hora do velório, estão velando o corpo do meu marido, do meu filho, da minha mãe, da minha avó. Está faltando um olho, está faltando pele ou alguma coisa parecida. Nós vamos falar com a doutora, então, sobre muitas coisas. Boa noite, doutora. Boa noite, Tamiris. Tudo bem? Eu muito bem. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada por essa oportunidade incrível de estar podendo falar desse assunto que é tão caro que eu sou apaixonada. desde o início da formação como médica. Eu sempre falo assim, desde sempre. Desde sempre. Já nasceu assim, né? Com esse desejo de ajudar as pessoas. Beth, um beijo grande pra você, que Deus abençoe. É uma honra pra mim estar recebendo a sua filha aqui no estúdio do programa da Tamiris no dia de hoje. Por que que as pessoas têm tanto medo de doar, né? Se falece alguém, mesmo até em vida, eu acho. A pessoa fala assim, ó, quando eu morrer... Porque é bem assim, não é? Às vezes está naquela rodinha de amigos, está num jantar, num almoço. Ó, gente, se eu morrer, pode doar tudo que tem de bom em mim. E eu falo isso porque eu já ouvi muito isso. Pode doar tudo que puder. Dente, olho, tudo. Até meus cílios, se puder doar, pode doar. E às vezes acontece um integrante daquela reunião, daquela família falecer e não se doa nada. Por que que é tão difícil? É, assim, tem vários pontos aí. Então, quando a gente fala de doação e de conscientização, a gente está realmente querendo abordar a doação pós-morte encefálica. Sim, sim. Então, existem duas formas de doação. Doação em vida, né, em que algum familiar doa para um familiar próximo, né? Alguns dos órgãos que são passíveis de doação em vida, que é fígado, rim e pulmão, basicamente. E a doação pós-morte encefálica, que abrange muitos mais órgãos. Então, pâncreas, coração mesmo, intestino, aí os rins, fígado, né? O pulmão, córnea, até tecido ósseo, tecido de pele. Qual que é, assim, acho que tem duas coisas que são fundamentais. Primeiro, é o medo que a pessoa tem de não estar morta de verdade. Ah, isso é verdade. Isso é o medo, né? Vão tirar os órgãos e tá vivo ainda. E tá vivo ainda. E aí, como que você consegue, muitas vezes, explicar e a pessoa ter a compreensão de que, apesar de que o coração tá batendo e que aquela pessoa tem movimento respiratório, aquilo tudo é mantido por aparelhos, porque, na verdade, o sistema nervoso central, né, já morreu e não existe mais ninguém ali, né? Parou aqui, parou tudo. Parou tudo. Então, a gente mantém o coração batendo, tudo funcionando, os órgãos ali, o corpo, por um período determinado. A gente não consegue manter isso por muito tempo, as custas de medicamentos, de aparelhos, de auxílio médico mesmo. Então, o primeiro dos grandes medos é esse. É o de não estar realmente morto, né? Então, assim, existe um mito em relação a isso. E é difícil a gente falar de morte. É difícil a gente pensar em nós falecermos ou alguém próximo a nós vir a falecer. Isso é muito doloroso pra gente pensar e falar sobre isso. Isso é um ponto, né? E o segundo ponto importante é que, será que não vão tentar me matar pra eu poder doar? O que pouca gente sabe é que, na verdade, o processo todo de doação, de notificação, de morte encefálica, ele é um processo, assim, extremamente sério, extremamente zeloso e que tem normas que são regidas internacionalmente e regidas pela nossa legislação. Então, assim, não existe possibilidade de a pessoa notificada, a pessoa ali que foi avaliada e que foi diagnosticada como morte encefálica não esteja realmente morta. Não existe essa possibilidade. Então, passa por avaliação de mais de dois médicos, por realização de exame que comprove, né? Então, não existe essa possibilidade. Mas é um temor, é um medo, né? Então, entra de muito da questão cultural mesmo, né? É difícil a gente falar de morte. É fácil falar de vida. E, às vezes, na hora da brincadeira que fala, né? Pode doar tudo, né? Só que na hora H é difícil, é como você falou. É difícil. É difícil. É difícil. E é difícil porque, assim, é... Dentro do sofrimento daquela família, daquela dor, daquela perda, quer dizer, mal eu fiquei sabendo que o meu filho, ou que o meu irmão, ou que meu pai, ou que minha mãe, ou que meu marido faleceu. Mal eu tô sabendo disso. Você vem falar comigo de doação de órgãos, assim, né? É muito doloroso pra família também. Por isso que, assim, a família que ela se desprende disso tudo e consegue, né? Dentro de toda aquela dor, reverter isso pro bem, pra salvar uma, duas, às vezes oito pessoas, oito vidas. E eu sempre gosto de colocar, assim, quando eu falo com os alunos e até com os colegas, com os amigos, né? Eu falo assim, você não salva uma vida. Não é assim. Eu posso doar oito órgãos, salva oito pessoas. Não. Salva muito mais. Porque, assim, a gente, quando tem alguém da família doente, a família inteira para de viver junto. É verdade. Então, assim, é muito difícil. Todo mundo já teve alguém da família doente. Ou com um tumor, com alguma doença grave, né? Como é difícil, assim, a gente ter alguém que a gente ama, sofrendo. Internando, com risco o tempo todo de vida, né? Às vezes a gente sofre mais que a pessoa. Sofre mais. Então, ali, junto com aquela vida que você salva, que aquele coração, por exemplo, salva, você salva os pais, irmãos, marido, esposa, filhos, né? Salva toda aquela família junto, aquele conjunto familiar. Então, assim, a gente tem aquela frase clássica, uma vida salva oito, né? Que são oito órgãos que são doados. Tirando os tecidos ainda, né? Eu falo que salva muito mais. Quantas pessoas que são salvas juntas naquela família daquela pessoa que recebeu aquele órgão, né? Verdade. Então, é... Eu vejo, assim, que, na verdade, não é um mundo que você salva. São os mundos de todas aquelas pessoas de cada família, de cada receptor que vai ser beneficiado pela doação. Mas não é fácil para a família do doador também. Verdade. É... Aqui nós vamos conversar que vai ser um papo reto e aberto. Eu e a Mariana. Por quê? Porque eu tive uma filha que foi transplantada e que veio a falecer. Por quê? Porque houve muitas situações, né? Agora, tem pessoas que ela transplanta, que ela vive muito bem e muito tempo. Mas houve situações. Agora, o que eu acho interessante, assim, eu vou falar tudo, assim, o que eu vivi em cima disso. Quando a pessoa falece, já tem pessoas que vai conversar com os pais a respeito da situação e também já pergunta, você não quer, né? Você autoriza a gente a doar os órgãos da sua filha, né? E eu disse, o que der para aproveitar, vamos aproveitar, vamos salvar vidas. Porque quando? Ela morando em Cascavel. Daí, o que aconteceu? Há quase 11 horas da noite, o hospital lá de Curitiba liga que ela, em 6 horas, ela tinha que estar no máximo em Curitiba porque ia chegar um órgão para ela. Ali você está totalmente despreparado para tudo. Daí, corre um para cá e corre para lá, o que vai achando, vai jogando dentro do carro, não coloca nem mala, né? Gente, eu estou falando o que aconteceu, viu? O que vai encontrando, vai jogando dentro do carro, nada de mala. A mala vai vazia depois, porque depois tem que pôr dentro dela. E é uma corrida contra o tempo. Exatamente. Não é isso? Então, como que é o processo, né? Então, tem lá um diagnóstico de morte encefálica, por exemplo, vamos dizer, em Londrina, né? Existe uma comissão dentro do hospital que vai, uma vez que foi notificado que tem um potencial, a potencial morte encefálica, que viu que não tem reflexo, que está em coma não responsivo, aquele paciente, eles começam o processo todo, então passam pelo exame clínico, primeiro exame, segundo exame, faz exame complementar, fechou o diagnóstico, eles vão fazer uma entrevista com a família para dar o diagnóstico e levantar a possibilidade se a família quer ou não, tem o intuito ou não de doar, eventualmente esclarece dúvidas, né? Explica como que é o processo e tudo mais. Porque ali os pais são cheios de dúvidas, além do sofrimento, ainda muitas dúvidas. É, assim, porque é uma coisa muito técnica, assim, né? Não é uma coisa que a gente fala tão abertamente que é tão cultural nosso ainda, né? Sim. Tiradas as dúvidas, a família opta por doar ou não. A partir dali, eles já têm as validações, então depende, por exemplo, lá da idade que aquele paciente faleceu, se tinha algum problema de saúde, se não tinha, então alguns órgãos que dariam para a gente utilizar outros que não. E isso é definido e aí os órgãos são distribuídos na fila. Então, por exemplo, eu tenho lá um doador que ele pode ser um paciente particular. Sim. Que ele estava internado ou está ao privado. Ele vai para a mesma lista de todas. Eu tenho um paciente que é um receptor que ele tem um plano de saúde. Ele entra na mesma fila e ele vai ser posicionado na fila por ordem de gravidade com o paciente que é do setor público e do privado. A fila é única. Então, assim, é uma coisa que é importante a gente saber. Muita gente tem dúvidas se, assim, ah, o paciente que é particular, ele tem convênio, plano de saúde, se ele tem alguma prioridade sobre o paciente do SUS. Não, todos estão na mesma fila e a prioridade é dada pela gravidade do paciente, né? Então, saiu lá, foi cadastrado, eles vêm. Ah, o primeiro paciente da lista que é compatível com aquele órgão é o paciente fulano, o seu pau, o seu José. Se o José mora em Curitiba, ele vai transplantar em Curitiba, que é o centro dele. Aí, nesse meio de tempo, eles têm que organizar uma logística para a equipe ir fazer a cirurgia de captação. no meio de tempo do prazo que a família deu para a entrega do corpo. Porque isso é importante, então, assim, tem família que, às vezes, ela é muito flexível com o tempo. Não, pode usar o tempo que precisar, tá ok. Tem família que não, não, eu preciso, eu quero fazer o enterro hoje à noite, por exemplo. O velório, eu quero começar hoje à noite. Então, o tempo, às vezes, é mais curto ainda. E a partir dali que você começa a cirurgia, cada órgão, ele tem um tempo muito específico de... da hora que eu faço o clamp, né, na cirurgia, até a hora que eu implanto mesmo no meu receptor, efetivamente. E esse implante, ele não acontece na mesma cidade da captação. A captação é onde o doador tá. É. E o implante é no centro de transplante que o paciente é cadastrado, né. Como a minha filha. Como foi. De Cascaviara, tá cadastrado em Curitiba. Em Curitiba. Então, assim, isso é aquela coisa. Então, assim, olha, saiu o órgão agora, a gente tem que estar aqui em até seis horas, até porque quando chega, o paciente pode estar com uma infecção de urina, pode estar com uma pneumonia, pode estar com Covid agora. Aconteceu muito. A gente perdeu muito doador e, assim, muito receptor. Não poder transplantar por conta do Covid, depois que surgiu, né, essa doença nova. Não deu pra aproveitar nada em dois anos e pouco. Diminuiu muito. Falar que não deu pra aproveitar nada até, mas diminuiu, assim, absurdamente. Foi, assim, foi muito triste, né. O transplante, assim, regrediu anos nesses anos de pandemia aí. Foi, assim, foi muito triste, muito difícil. Perdemos muitos pacientes. Muitos. E aí, você tem isso, você tem que preparar o paciente e tem aquele tempo mínimo ali, né, que você tem pra conseguir organizar a logística, o órgão chegar e o paciente tá pronto já. Pronto pra já ser anestesiado. Se for, por exemplo, coração pulmão, o paciente tem que estar anestesiado quando você tá deslocando com o órgão já. Né, porque o tempo de isquemia ainda é mais curto, que é esse tempo de viabilidade do órgão a partir da hora que a gente tira, né, efetivamente. Então, assim, realmente é uma loucura. Imagino. Agora, doutora, qual órgão que dura mais tempo pra ser transplantado? Tirou lá do Sr. José, vamos imaginar. Olha os Jusés aí, tá? Perdoe a gente, a gente tá usando só assim pra... Tirou lá o coração do Sr. José, ou coisa assim. Quanto tempo ele tem pra chegar, lá de Cascavel, pra chegar a Curitiba? Dos órgãos? É todos, é todos, é todos, tudo igual ou não? Tem hora que fica mais tempo. É, assim, o mais sensível é o coração, né? O coração é o mais sensível? Mais rapidamente a gente tem que fazer ali o processo todo, né? Idealmente a gente tem que... Eu achava que ele ficava mais tempo. Tadinho, o coração é o mais sensível. Daí ele já não tá batendo, ele tá apanhando. Tadinho. A gente tenta ali no ideal de 4 horas o coração, até 6 horas o pulmão, o fígado e o pâncreas até 12 horas, né? Aí dos órgãos sólidos, o rim que é o mais resistente. Que a gente idealmente... O pâncreas até 12 horas? Até 12. É. Até 12 horas. Só que o pâncreas a gente ainda tem uma coisinha que, assim... Porque ele é muito delicatinho. Muito. E ele, assim, tem que ser... O pâncreas tem que ser muito bom pra você fazer o transplante. Tem muita chance de dar errado. Ele é um transplante bem delicado. Ainda mais porque a maioria das vezes a gente não faz o pâncreas isolado, faz o pâncreas e o rim. E aí do pâncreas tem uma peculiaridade. Então, o fígado, por exemplo, o fígado, o coração, o pulmão, quando a gente vai captar, a gente já sabe pra quem vai. Né? O pâncreas e o rim, eles têm uma compatibilidade que é um pouquinho mais difícil. Então, a gente faz umas provas depois cruzadas, tudo antes de realmente efetivar o transplante. Entendi. Principalmente por conta do rim que vai junto, que o rim, ele causa muita rejeição. É um dos órgãos que mais causa rejeição, né? É o rim? É o rim. O fígado já causa menos, né? A compatibilidade, ela é mais peso, altura e o tipo sanguíneo, né? Então, mas o pâncreas e o rim a gente tem um pouco mais de cuidado. Então, além de tudo, tem isso. Tem que chegar e fazer exame de novo. Tanto no receptor quanto no doador, né? Então, a gente manda material pra fazer exame junto com o órgão, tudo, né? Então, o pâncreas tem essa peculiaridade. Dos órgãos sólidos ali, o rim é o que resiste mais tempo. Né? Lógico, os tecidos resistem mais. Córnea, né? Osso, pele, né? E passam por processamento, né? Antes de você efetivamente implantar. Mas dos órgãos sólidos, o rim é quem resiste um pouquinho mais. A gente tenta fazer no ideal ali até 24 horas. Mas a gente sabe que resiste até 48. O resultado não é tão satisfatório. Então, idealmente até 24 horas de isquemia que a gente coloca, né? Estamos falando sobre transplante e doação de órgãos, né? E agora vamos saber até que idade pode-se doar um órgão. Acho que deve ter, né? Eu nunca fiz essa pergunta. Tantas pessoas que eu já entrevistei a respeito do assunto. E daí, doutora? É, senão existe um número mágico, né? De limite. Sim. O que a gente sabe, por exemplo, esses órgãos que são mais sensíveis ali, então pâncreas, coração, pulmão, os doadores em geral, a gente valida órgãos de doadores mais jovens, né? Mas já, já, a gente já transplantou órgão de mais de 80 anos. Sério? De paciente idoso e que foi, foi bem assim, né? Olha, que benção! Saiu bem. Então a gente avalia muito o contexto geral. Então, por exemplo, ah, tudo bem, é um doador de 70 anos, mas nunca bebeu, não tinha nenhum problema de saúde. Nunca fumou, exercício físico, boa alimentação. Não tinha nenhuma sorologia positiva, nada, né? Era eutrófico, não era obeso, nem desnutrido, né? Então, assim, isso tudo a gente leva em consideração. Às vezes você pega um doador idoso que o fígado é melhor do que o fígado de jovem. Ah, e viu? Que tem vida boêmia. Viu? Pra quem bebe muito, misericórdia, gente. Agora, tem gente que, tem pessoas que querem furar a fila porque tem alguém na fila do transplante. Chega lá pro médico e fala assim, olha, eu tô te falando isso porque eu vi, tá? Te dou 150 mil, mas transplanta, por favor. E daí? Só que, daí eu vi o seguinte, não é particular, é tudo pelo SUS. É verdade? Olha, pra mim, ninguém nunca ofereceu nada. Se oferecer, não tem o que a gente fazer, né? Assim, porque a pessoa, ela pode pagar, ela pode fazer particular o transplante, mas ela vai pagar pela acomodação, hotelaria e pelo serviço do médico, por exemplo. O órgão vai vir pela lista e a não ser que ele não tenha gravidade, que ele tenha gravidade pra estar em primeiro lugar e compatibilidade, porque também, assim, você pensa, ah, mas eu conheço uma pessoa, uma vizinha minha que ela tá há tanto tempo esperando, ela é uma paciente tão grave, mas às vezes não teve nenhum órgão compatível com ela. Sim, sim. Porque a gente vai... Se está demorando é por esse motivo. Pode ser por esse motivo, ou porque os outros pacientes são mais graves. Mas não existe a possibilidade porque não é o médico que controla. Então, quem controla a doação que vem ao meu hospital, ao meu centro, é a central, é uma coisa que é superior hierarquizada. Então, sai a notificação, cadastra, ele vai pro primeiro da fila e a fila é única. Então, por exemplo, dentro do estado do Paraná, o centro de transplantador de Curitiba, com o de Cascavel, com o de Maringá, eles concorrem todos pros mesmos órgãos. E aí vai ser distribuído e alocado de acordo com a compatibilidade e com a gravidade de cada um dos pacientes. Lógico que, assim, vou falar que 100% dos nossos sistemas de alocação são 100% eficazes, nenhuma maneira ela é 100% eficaz, né? Pra falar que prevê qual paciente que vai, por exemplo, morrer primeiro dos receptores. A gente não consegue prever o futuro, né? Mas são escores que são muito bem determinados por exames laboratoriais, né? Pela parte clínica do paciente e, além da própria compatibilidade, do tipo sanguíneo, do peso, da altura, né? De tudo isso. Então, assim, é muito correto, assim. É muito bem determinado por legislação. E não é assim, eu não tenho controle. Ninguém de nós, individualmente, como profissional, como transplantador, tem o controle. É uma coisa que tá acima. Não tem como a gente burlar o sistema. Sim. Não tem como. Verdade. Agora, um jovem de 20 anos, o órgão de um jovem de 20 anos pode ir pro corpo de uma pessoa de 70 anos? Pode, com certeza. Pode? Pode. E tem mais chance de dar certo? Tem mais chance de dar certo. Quanto mais jovem e mais saudável, né? Por assim dizer, né? Sim. Chega a ser estranho a gente falar de saudável numa pessoa que faleceu, né? Sim. Ah, mas acontece os acidentes? É, acidentes, os AVCs e a gás, os AVCs hemorrágicos, isquêmicos, podem acontecer. Mas chega até a dar uma estranheza pra gente falar isso. Mas quanto mais saudável é e mais jovem, o doador é maior a chance de sucesso do transplante. Com certeza. E também, assim, tem a questão de estar infectado no momento, não tá, né? Se teve parada cardíaca em algum momento durante a evolução da internação, tempo de internação de UTI, isso aí tudo acaba influenciando também. E lógico que a gravidade do receptor influencia. Então, não adianta eu querer comparar um paciente... Por exemplo, a gente comparar nosso resultado de transplante no Brasil, em que nós temos uma deficiência de doadores e nossos receptores, eles transplantam muito mais graves do que os receptores lá dos Estados Unidos. Porque eles têm muito mais doação, né? E eles transplantam numa condição clínica melhor. Não adianta a gente comparar o paciente que tá na UTI gravíssimo esperando o órgão com o paciente que vem de casa conversando, andando. Então, assim, a gravidade do receptor também influencia. Então, quanto mais grave ele, assim, maior a chance de ter complicação no pós-operatório, né? Sim, verdade. Isso também influencia bastante. Verdade. Uma vez eu li uma matéria, doutora, vamos ver se também se procede, você é médico, você deve saber, que quanto mais tempo uma pessoa fica na UTI, mais chance ela tem de bactérias. Esta pessoa, a pessoa jovem e que é acometida ali pelas bactérias, né? Porque tem UTIs que são enormes, de 30, 40 pacientes. Então, é mais risco ainda, né, da bactéria. Quando ela falecer, ela pode doar algum órgão? Se ela falecer de morte encefálica, pode. O que vai acontecer? A equipe que for, para qual for ofertado aquele órgão, por exemplo, teve um doador jovem, era um trauma craniano, ele acabou ficando muito tempo na UTI, evolui com morte encefálica depois de 15 dias de UTI, por exemplo, que é bastante tempo, quando a gente pensa em doador, né? Porque, normalmente, acaba que a evolução, ela vai antes, né? A gente vai pesar muito. Então, está tendo febre? Estava com antibiótico? Tem cultura? A cultura está positiva? Qual é o tipo de perfil da bactéria? É uma bactéria que ela tem resistência a antibiótico de cobertura hospitalar? Não tem? Aí você vai pesar o risco-benefício para aquele receptor. Então, o meu receptor, ele consegue esperar uma próxima doação que pode vir daqui uma semana, 10 dias, um mês? Ou ele é um paciente que eu preciso transplantar e daí o risco dele sem o transplante é maior do que o risco de eu transplantar? Então, essa é a parte muito difícil, né? A decisão, às vezes, é mais difícil que a técnica de cirurgia. A gente tomar as decisões nesses casos extremos, assim. Sim, porque daí já fica isolamento, né? Exatamente. E aí você vai considerar. Vai colher cultura do doador de novo antes de implantar, a gente vai monitorar aquilo ali. A gente, às vezes, monitora os outros receptores dos órgãos. Então, ah, o meu infectou e eu isolei uma bactéria, eu aviso o receptor do rim. O centro do transplante do que pegou o outro órgão lá. Fala, olha, o meu receptor infectou, teve uma infecção grave e a cultura cresceu isso. Então, fica atento para o seu. Então, porque se ele infectar, pode ser que seja a mesma bactéria que o meu, entendeu? Então, a gente também tem essa conversa, assim, essa integração entre as equipes. A gente avisa a central para a central poder repassar isso para os outros. Mas é uma preocupação. É uma das causas, assim, médicas de recusa, né? Quando a gente tem a doação. Porque isso pode acontecer. Então, eu tenho lá um órgão que está sendo ofertado. Muitas vezes, a gente pondera para os nossos receptores e a gente pensa, não. Então, acho que o risco desse transplante, ele é maior do que o benefício para o meu receptor. Então, eu vou recusar para esse meu receptor aqui. E aí, ele vai rodar na fila. E, eventualmente, por que a gente tem, você viu lá, a gente tem tantas doações no Paraná e a gente nem tem tantos transplantes, assim, efetivos? A gente também manda órgão para os outros estados. Então, às vezes, a gente tem um órgão aqui. Acontece isso muito no fígado por conta dos grupos sanguíneos, né? Então, por exemplo, o grupo AB, é muito difícil você ter paciente na lista, mas é muito difícil ter doador. Eventualmente, se tem um doador aqui, não tem nenhum paranaense AB na lista. Aí, a gente, às vezes, manda para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, né? Para os outros centros transplantadores, que tem, às vezes, o receptor, que é compatível. Às vezes, é que a gente não tem ninguém no Estado. Então, isso acontece também. Como nós, como Estado, somos referência, e muito por conta das políticas públicas de saúde, nisso, o Paraná está, assim, muito à frente da maioria dos estados. Então, per capita, nós somos o Estado que mais tem doação hoje. Graças a Deus. Que mais tem notificação. Que bom. Não, estamos muito à frente dos outros, assim. Por muito tempo foi Santa Catarina, e agora, mais recentemente, teve uma pessoa que foi muito importante no cenário do transplante, foi a doutora Arlene, né? Ela conseguiu, assim, em conjunto com o pessoal de Curitiba, eles conseguiram, assim, refazer tudo. Assim, reestruturar. E a gente conseguiu superar, suplantar aí Santa Catarina, e hoje é o Estado mais forte. Tanto que a gente até acaba, às vezes, encaminhando órgãos para os outros estados do país. O negócio é correr quanto tempo e não perder o órgão. Exatamente. Não vai ser pra gente? Tudo bem. Não vai ser o meu paciente, mas vai ser o paciente de algum outro lugar, e a gente consegue se organizar. Tem o que pensar dessa forma, né? Claro. Tem tanta gente na fila, né? Doutora, por que que quando a pessoa fica muito tempo na UTI, ela é feito tráqueo? Na verdade, ela não é nem por tempo de UTI, é por tempo de intubação. Que a gente, às vezes, precisa fazer, né? A traqueostomia, ela serve pra você evitar algumas complicações da intubação prolongada, por exemplo, a estenose de traqueia, né? Além disso, ela facilita ali você fazer a higiene brônquica, tudo mais, pra você fazer desmame ventilatório, ela te ajuda também, então você consegue, às vezes, ir acordando o paciente aos poucos, né? Com a tráqueo, isso é muito mais tolerável do que com o tubo mesmo, né? Então, ela não é nem tanto com o tempo de UTI, é mais com o tempo de intubação que a gente considera, né? Então, você também leva em consideração a idade, né? Então, o paciente mais idoso, às vezes, tolera mais tempo de tubo do que o paciente mais jovem. Então, é mais relacionado, assim, ao tempo de ventilação assistida pelo aparelho. Agora, vamos voltar a falar um pouquinho a respeito de doação, doutora. As famílias que estão aí acompanhando a gente agora, né? Que estão nos assistindo, qualquer lugar aí do mundo que estão vendo a gente agora, qual o procedimento de todos nós, da Tamires, da mãe, meu papai já foi também, mas de todos nós, dos nossos amigos, qual que é a nossa atitude a respeito desta situação? O mais importante de tudo, assim, é que a pessoa que tem o intuito, assim, eu tenho a vontade. Eu quero fazer o bem, eu quero que se eu venha a falecer, lógico que ninguém quer que aconteça o pior, com ninguém, nem com a gente, nem com ninguém da família, né? Claro. Mas, se vier a acontecer, em que pese que isso pode acontecer com qualquer um, a gente tá sujeito a isso, a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? Verdade. Eu tenho vontade. Não, eu quero ser doador. Eu quero ser. Eu sou doadora, né? A primeira coisa de todas é deixar isso muito bem manifesto pra família. Por quê? Mas só em palavras também. Em palavras. Por quê? Hoje a gente sabe que a legislação brasileira, ela é bem clara no sentido de quê? Nada que eu faça em vida, do tipo documento, registrar em cartório, colocar na minha identidade que eu sou doadora, isso não tem validade legal. Quem é responsável pela autorização ou não da doação é um familiar. Um familiar próximo. Sim. Então, eu quero ser doadora, eu tenho que deixar isso muito claro pra minha família. De que eu tenho o intuito de ser. Porque é ela que vai autorizar ou não a doação. Se chegar a acontecer o pior comigo em algum momento. Nada que eu deixe em papel vai ter validade se a família não consentir. Tanto que, por exemplo, se você tem lá uma pessoa que é um indigente, que sofre um trauma de entrada no hospital. Vamos dizer que entra em morte cerebral, morte encefálica. Potencial doador. Se não existe um familiar que responde e autorize... Não acredito. Não pode ser doado nada. Não pode. Não pode. Você tem que ter alguém, um familiar próximo pra poder autorizar. Marido, filho, mãe, pai, irmão. Tem que ter alguém. Pode estar 100% bom e pode perder tudo por não ter alguém pra aprovar, pra autorizar. Exatamente. Às vezes eu fico pensando, por que não deixa por escrito um documento? Na nossa legislação não tem validade. Em outros países você pode deixar. Pode registrar em cartório, tudo. É minha vontade. Então, espero que vocês atendam, né? Meu último pedido. Último pedido. Mas no Brasil a gente não tem validade legal, assim, nenhum tipo de documento desse. Então, assim, vai muito mais a nossa conversa franca com a família, né? Então, assim, minha família sabe. Nossa, assim, a minha vida é o transplante, né? Então, assim, todos eles... Eu brinco, eu falo que se alguém fizer uma coisa dessa comigo e não me deixar ser doadora, eu venho puxar a perna. Mas é verdade. Eu também quero ser. Eu falo assim, não, olha, né? Vocês sabem, né? Não fumo, não tomo bebida de álcool, nada. Eu me cuido. Eu tinha certeza que um dia eu ia doar um órgão pra minha filha, sabia? Eu tinha isso dentro de mim. Ela já tinha sido transplantada, tudo. Mas eu doei o meu rim pra ela depois, né? E fico muito feliz porque ela viveu uns bons anos ainda com o meu órgão. Então, eu sou... Foi assim, eu fiz o que estava no meu alcance. Eu dei a vida pra ela duas vezes. Não, fez mais, né, assim... E o transplante intervivos é uma coisa que eu vejo, assim... O geramento da medicina é, assim, o primo do non-tere, né? Então, primeiro, eu não vou fazer o mal pra ninguém. É. E aí, olha como é assim, ó. O transplante intervivos é uma coisa que é... Ela é linda, assim. É o doador do intervivos, assim, mais ainda do que o doador de pós-morte. Porque você tá vivo, você tem chance de um dia adoecer. E você, é... O tamanho do amor é que, assim, o amor de uma mãe por um filho, a gente não é imensurável, né? Não tem como a gente delimitar em palavras isso. Mas, é... A gente vai submeter uma pessoa saudável a um procedimento cirúrgico que ela não precisaria fazer. É. Pra beneficiar uma outra pessoa. Uma outra pessoa que você ama. Mas, olha como isso é, assim, é pesado também. Pro médico, pra equipe. Então, assim, uma das maiores tristezas que você tem pra uma equipe de transplante é quando acontece qualquer coisa de complicação com o doador intervivos, assim. É muito difícil pra gente lidar. É muito triste. Porque, assim, você pega uma pessoa saudável e coloca ela num risco. Submete a um risco que ela conhece, né? Que é do procedimento cirúrgico. De grande porte. Não é uma cirurgia pequena. Não. É bastante sofrido. Muito sofrido. É sofrido. Mas, quando você faz, né? Hoje eu sou mãe, né? Eu, com certeza, doaria pra minha filha. Rim e fígado, doaria minha vida pra ela. Que é só você cuidar e você vive muito bem como órgão. Se ele está bom. Mas, não é fácil. É um altruismo muito grande. É amor, né? Assim, de mãe pra filha é muito amor. Verdade. Verdade. Mas, a gente faz qualquer coisa mesmo quando a gente ama, né? E eu faria tudo de novo. Cuido do meu rim como uma joia preciosa. Pra ter certeza. Então, faço o exame duas vezes por ano, até três vezes, pra ver como que está tudo. Está tudo certo. Tamanho. A creatinina que mais me preocupa. Mas, eu faço. E, meu médico lá de Cascavel, o médico cuidava dela. Hoje, ele cuida de mim. Mas, está tudo bem. Está tudo de acordo. Já vai fazer uns nove anos. Né? E, eu estou ótima. Minha creatinina está zero, nove, três. Nem a minha está boa, sim. Vê como eu cuido direitinho. Então, gente. Olha. Seja um doador. Salve vidas. Eu fiz isso. Faria tudo de novo. Eu, depois eu encontrei uma carta dela, até ela falando do órgão que eu doei. A coragem que eu tive. Porque, infelizmente, ainda tem pai e mãe, até irmão, que não doam. Eles podem ser um doador, mas eles não querem. Porque eles têm medo de morrer. É verdade. Tudo isso a gente viu dentro do hospital. A gente viu muitas histórias. Mas, enfim. Eu fiz a minha parte. E fiquei muito feliz em poder dar mais anos de vida para ela. Amei tudo isso. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você finalizar o nosso bate-papo. Que eu amei te receber. Quando a Bete, a sua mãe, me ligou. Eu falei assim, nossa, eu não acredito. Aí está a Bete. Amei receber a Mariana aqui no estúdio. E para falar de um assunto que eu gosto de falar. Porque eu passei. É. Só é palpável, assim. Só é para quem passa, né? A nossa dor, acho que ninguém consegue viver a dor que a gente tem quando passa por uma situação parecida, né? Mas é isso, assim. Queria agradecer, Tamiris, pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Assim, que é uma coisa que eu amo. Eu amo muito. Eu amo transplante. Eu amo o assunto doação de órgãos. É uma coisa que eu vivo há muitos anos já, desde da residência de cirurgia. É uma coisa que me chamava muita atenção já na graduação, na faculdade. Que Deus me deu a oportunidade de trabalhar com isso, mesmo tendo vindo embora de um centro maior, onde eu estava antes. Agradeço a Deus todos os dias por isso, por poder trabalhar com isso, mesmo estando numa cidade menor. E, para quem está nos vendo hoje, fica o apelo, assim. Pense um pouco mais sobre o assunto, converse com sua família, né? Se tem dúvidas, se tem alguma coisa que não sabe a respeito, que realmente tem vontade de conhecer mais, de saber, pesquise, vá atrás, pergunte, né? A gente está sempre por aí à disposição, tem muita gente envolvida, tem muita gente nos hospitais aqui da cidade que são envolvidos com isso. E, converse, né? Coisas importantes a gente tem que falar em vida. Sempre. Sempre falar em vida. Converse com a família, manifeste a vontade, a vontade de fazer o bem, a vontade de ser doador, né? E de ajudar o próximo aí dessa forma. Verdade. Vocês observaram que nós duas estamos de preto e vermelho, né? Preto, moda. E o vermelho, a vida e amor. Estamos na moda. Estamos na moda. Estamos lindas. Beijos para todos, que Deus abençoe grandemente. Um abençoado descanso para todos. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamires, somente para vocês. Mas, é para refletir. É momento de reflexão do nosso bate-papo no dia de hoje. Beijos e abraços. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma